E o Soberano tocou a bola para o Alex Reinaldo, quase perdeu para o Diego. Na sequência, Renan Mota. Alex Reinaldo na linha de fundo, ganhou o escanteio, desvio do Ferdinando para a linha de fundo, escanteio para o São Beto. E é com o Marcelo Cordeiro que ataca o São Beto. Ferdinando na cobertura, o domínio do Alex Reinaldo. Sai da lateral, vem por dentro, Alex Reinaldo. E o Ferdinando foi cirúrgico, tinha um passe ali para o Léo Costa, se chega essa bola para o Léo Costa. E agora todo esforço. Lateral para o São Beto, Alex Reinaldo faz a reposição. Renan Mota e de novo, a bola sai agora, foi o Ferdinando. Marcelo Cordeiro no primeiro momento para o São Beto, olha o Ferdinando aí. Fabinho Capixaba, por baixo, Wanderson! Gol! Achou ali um espaço para tocar a bola no Betinho, para receber de novo. Fabinho Capixaba, Ferdinando. Chega a Portuguesa, Fabinho Capixaba. Adianta-se Popó, passe para ele, dominou Popó. Posição legal, a batida é nao! Felipe Souza, Léo Costa. Ferdinando vem para dominar. Olha aí o Ferdinando, por baixo, para o Léo Costa. Para o Ferdinando, tabela feita, rolou para trás. Renda quando poderia ter batido... Ferdinando Right Ferdinando Right Ferdinando Right Ferdinando Right Ferdinando Right Ferdinando Right Obrigado.